Bora, embora. O que é que está nos esperados? Já estamos. Então foram precisos 5 anos para termos o novo álbum dos nossos MTV Talentos. Não, 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 mas calma. Vocês não me deixam acabar as coisas. É que isto ainda para mais uma entrevista, não tem cortes. Isto também eu tenho direito. Pronto, os MTV Talentos, a Manoel Eletras tem o novo álbum. O álbum 4, apesar de ser o terceiro álbum, e é por aí que nós vamos começar. Quem é que respondeste? O Ruki 4? Não, primeiro temos que começar pela tua introdução. Teste, calma, deixei-me acabar. E não acabares de uma forma... Mas é que eu ia dizer. O que é que ia dizer? Então vá, vai, eu vou-te deixar acabar. Você, 5 anos, para lançar o álbum, mas vocês, ao longo desses 5 anos, estiveram sempre a lançar grandes performances. Grande xícola do álbum. Que importante é este álbum. O que é que você quer dizer? 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 Só faz, só faz. Eu sei. Pois. Vamos começar pelo meu voto. Quem respondeu não vai? Respondo já. Ok. Porquê 4 que ainda é o terceiro álbum? Você diz que tem pequenininhos para os jornalistas. Porquê? Então é o seguinte... Reza a história da música, do mercado musical, que o terceiro disco é um disco de consagração do programa. Ok. E nós decidimos saltar em espaço. Ou seja, é um disco que ainda está a se trabalhar. Um disco de consagração do programa e nós queremos que o povo, o povo, os consagrados, que seja a sociedade, Iker, Mega... Ou seja, qualquer coisa. Então nós quisermos... Faltam os argentinos para... Ok. E então, decidimos a história do quarto disco é o terceiro. Olha... Eu sei que matematicamente, a seguir ao dois vem o três. É pica-me-os para dizer que... É, mas não é uma questão matemática. É uma questão física. Gosto. Há outra questão que eu também gosto que é... Foram... Cá está. E assim de regno. Foram casos foram prosas. Sim. Foram-se esses cinco anos para você aguentar. Mas vocês... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês, hoje em dia... Vá, a sério. Eu já estou bem falando só. Vocês não me ajudam nada. Eu pensava que nós éramos amigos, não é? A sério. Mas vá, continua. O mercado mudou. Ou seja, vocês foram lançando singles atrás de singles. E aí passado cinco anos é que lançam um álbum completo. Vá, digamos assim. Hoje em dia faz mais sentido no mercado musical que nós vivemos hoje em dia ir lançando temas que nós achávamos que fazia sentido estar a colocar cá fora para as pessoas ouvirem. E nós fomos fazendo, até porque o disco não estava feito, e fomos lançando temas que nós achávamos que fazia sentido estar a colocar cá fora para as pessoas ouvirem, E é realmente isso, é juntar as músicas e as canções que tu vais mostrando às pessoas depois num disco. E esse disco tens essas canções todas que as pessoas andaram a ouvir durante alguns tempos. Não são todas, porque temos muitas novas neste disco que ninguém ouviu ainda, que vão a ouvir hoje. Exatamente. É a primeira mão. Bimbas. Bimbas. É assim mesmo. E segundo o que eu sei, porque eu já tenho a letra lá que andam a ouvir, vocês já têm 43 datas marcadas para isso. Ou seja, é o que vás estávamos a dizer, é uma turna bem solada. É. Nós é que pagámos esses concertos. Ah, ok. Sim. Não, não. Nós é que pagámos esses concertos. Ah, estou a falar logo. Vamos falar das datas como é. Epá, temos tido muita sorte. Passado estes 5 anos e parece conversa emocional assim, mas não é sincero. 5 anos a lançar-se um disco e teres todos os anos muitos concertos, poderes mostrar a tua música, não só no teu país, mas fora de Portugal. É muito trabalho envolvido, obviamente. É nós não pararmos de querer e de compor e de ter vontade de fazer mais e melhor. E este ano tivemos a sorte de já ter estes concertos. Obviamente, com o nosso intuito, o nosso trabalho é sempre ter mais concertos para poderes mostrar a tua música ao máximo número de pessoas possível. mas temos que agradecer à Nação Valente, que é a nossa agência e que trabalham lá armamente para ajudar em trabalhar. Olha, ao longo de 5 anos, vocês deram-nos concertos, as vivências astradas, são inspirações diferentes. Ou seja, a composição das músicas todas de um álbum de 5 anos, como é que foi? Como é que vocês descreveriam este álbum? Bom, agora para vocês, exatamente. Totalmente. É melhor começar ele? É melhor começar logo. Tem uma explicação. Exatamente. Mas tu sabes como é que foi o professor? Está tudo muito tímido. Vamos lá. Vamos lá. Ricardo, vamos lá. Basicamente, com esse múltiplo diário, ele acaba por ser o nosso mentor e ele é que acho que eu sou um pouco para a frente e ele acaba sempre por trazer as primeiras ideias. Mas a gente vai complementando e por frente trazendo o nosso input também, visto que cada um de nós tem um estilo diferente e acaba por ser uma série de influências que juntamos e tentamos agredar isso e é sempre um trabalho mais publicado, que é do Tiago. Vão se ligar as influências de todos, mas eu acho que este álbum está acima de tudo bem conseguido porque reúne a nossa onda. Album novo, tour nova, tour nova, espetáculo novo ao vivo. O que é que se vai diferenciar? É assim que ias tomar. Não, eu sou péssimo nisso. Não era bem, Paulo. Eu acho que sou péssimo. Não, não sei. Mas vem cá que o Rico tem que a falar. Eu não quero falar. Querem que me falem do espetáculo para esta tour? É ele. Do novo álbum. Eu não percebi a pergunta. O espetáculo. Como é que este espetáculo já está montado para esta tour? Está sim, Diogo. O espetáculo vai ser aqui. Querem que vão ser as grandes diferenças do espetáculo ao vivo. Eu peço desculpa. Vamos lá. Temos um espetáculo completamente diferente. Obviamente que alteramos as coisas todas. Parte do palco, a nossa roupa, a nossa... Temos assim umas minhas danças com todo esse assunto. Para nos fazer, por exemplo, uma coisa diferente. Uma coisa é que desce ligação à música que nós estamos a fazer. Coisa mais, quase, eletrónica. E sabes, Diogo, vai ser uma coisa absolutamente maravilhosa como nós fizemos. Oh Ricardo! Não! Não! É a nossa parte. Certo. Para nós. Para nós. Eu acho que para nós achamos que fazemos as coisas sempre com o melhor para dar o melhor às pessoas. E se fosse melhor. E se fosse. Não se fosse. Não se fosse. E deixa assim. E deixa assim. Acabas ainda a vista assim. Olha, apesar de ter lançado vários singles deste álbum, Bíblio de Café. Genuinamente, que vídeo é aquele? Eu estava com a esperança de vos ver com aqueles cabelos. Simão! Queria que vocês me falassem bom. Está fantástico, Bíblio. Com um grande sentido de memória. Já sei que gravaram aquele tour em dois dias. Deve ter sido uma trabalhada. Também tiveram um conceito. A música está muito boa. Queria que me falassem bom. Eu acho que o ator principal deveria falar sobre isto. Não, não, não. O cabelo. Eu falei-me do cabelo. O cabelo lá. O Tony Mané. O Tony Mané. O Tony Mané. Stars e a Nuts. E, de facto, nós temos que acordar. Quer-se vídeos rápidos, carados, fáceis de fazer e fáceis de produzir. E fáceis de consumir e todas. Tudo fácil. Nós pensamos assim. Não vamos dizer nada. Isto vai ser o mais complicado possível. E vamos lixar a cabeça de toda a gente. Isto é uma coisa que aconteceu. Juntámos... Não sei. Tiveram 150 pessoas envolvendo-as neste teledisco. Não só Heterofimuração, mas quem quer dizer? E maquiagens. E haver um... Descoluminal em dois dias. E a ideia. A ideia daquelas cenas que a Malta pensasse. Pá, e se fosse assim, se fosse assim, se fosse assim. E depois, geralmente, chega-lhe e diz-te. Pá, isto não é nada possível. Vocês são malutos, não sei. Pronto. E neste caso, o que aconteceu foi? É pá, e se fosse isto, e se fosse aquilo? E aconteceu. E acho que... João Pedro Moreira. João Pedro Moreira, sim. Realizado por ele. E ele também foi na nossa loucura. E pá, e acho que o resultado está à vista. Acho que foi uma cena que nós, pela primeira vez, fizemos atores. e fizemos uma cena surreal. E carásse as personagens, e pronto. Estás a viver um bocado o sonho do ator. E de verdade, desde o fim, não é? Então, no fundo, é uma curta, uma história, que tem um início, meio e um fim. E pá, e conseguimos todos, à nossa maneira, interpretar as personagens que estão na história. Não, não, nós nem tivemos tempo a pensar nisso. Nós entrámos logo. Aquilo foi estar a gravar e vamos embora. Vamos embora. E espontâneo. A Mónica Lafayette, à Cristina Roms, ao Rui Caneto, ao Vasco, a tanta gente que participou neste vídeo, porque não era possível ser entregue a toda a gente. E de salientar a Nação Volente, mais uma vez. É a nossa malta, é a nossa equipe. A Anabella, a Carla e o Bruno que dão tudo. O Tiaguinho, o Gonçalo. O Tiaguinho, o Gonçalo. É pá, parece que estamos a dizer, pá, e na ficha de agradecimento está lá do vídeo também. Quando vocês acabam o vídeo, há uma coisa de chame, dizem a técnica. Está lá toda a gente. E está lá toda a gente. Mas nós agradecemos mesmo, do fundo, ao nosso coração. Pessoal, queria só fazer a vossa presença um convite para aquela agência. Ah, mas eu quero a corda, ok. A cordinha também. Também, ok. A necessidade. Básicamente, a convidada das pessoas a não ouvir o nosso terceiro álbum quarto. Quarto. Quarto? É quarto ou quarto? É o que tu quiseres. Queres ter quatro? Queres ter quatro? Então fica o quatro. Pode ser? Brigadíssimo. Pode ser o álbum quarto. Sim. E para ter ninguém a estar ao vivo. Ok. Um convite. Então vá. A todos, meus amores. Bom Natal. Bom Natal. E um feliz ano novo. Muito a sério. Esperamos que consigam e que queiram e que tenham a vontade de ouvir este número quatro. Foi feito em pouco tempo. Foram cinco anos. Precisávamos de um bocadinho mais. Mas foi o que foi possível. E gostávamos muito, muito que ouvissem tudo aquilo que andámos a preparar para nós e para vocês. Número quatro. Amor elétrico. É o futuro! 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 Já está o erro. Agora era outra coisa. Agora precisava de um sítio sem barulho. Tchau! Tchau!